Alô amigos, aqui é a Giane, eu também estou no Manhã Sertaneja, este é o meu programa. Fui buscar uma vagada para o Criador do Norte, na chegada eu pressenti que era um dia de sorte, depois do embarque feito só ficou um boi de corte. O mestizo era bravo, que até na sombra investia, a filha do fazendeiro, olhando os lábios se cia. Eu nunca deixei ninguém, juro pela luz do dia, mas quem montar nesse põe, retirar a valentia, ganha meu primeiro beijo, que darei com alegria. Olha, estava ouvindo aqui, esse modão, né? Fazenda São Francisco com João Paulo e Daniel. Atendendo pedidos aqui no Manhã Sertaneja, hein? E você sabe quem pediu João Paulo e Daniel? O nosso compadre Cláudio José, de Barueri, Grande São Paulo. Ô Cláudio, estamos atendendo o seu pedido? Muito obrigado pelo carinho, viu? Mais um trechinho da moda para você. O pô soltou a porteira, no primeiro corcofiado, numa ladeira de pedras, desceu pulando por tudo. Tá aí, né? A nossa homenagem, nossas vibrações de paz ao Espírito Eterno do saudoso João Paulo. Isso! O compadre Daniel continua na batalha aí, né? Fazendo parte da evolução da música sertaneja. E por falar no Daniel, quero mandar um alô para o compadre Zé Camilo. Ô Zé Camilo, você tá bom? E o pessoal aí em Brotas, tudo na Santa Faz, forte abraço, viu? Ô Daniel, quando você vai vir aqui no Manhã Sertaneja, dar o ar da sua graça. Caboclin, caboclin. E aproveito também e falo, né, com o Januário. O Januário, ele é de Humaitá, no sul do Amazonas. Olha só, gente, o pessoal do Amazonas curtindo o Manhã Sertaneja, né? O cumpadre Januário, ele é radialista, está divulgando lá o Manhã Sertaneja e as modas de viola, né? Em Arceburgo, mando um bom dia para o João Carlos, né? Lá da Associação dos Cavaleiros e Amazonas. Ô João, o João esses dias mandou um e-mail pra gente para colocar o nome do papai dele na Sagrada Corrente Ecumênica de Oração. Ô João, e o papai? Te recuperou? Está firme? Então tá bom. Forte abraço a todo o nosso povo de Arceburgo, Mococa, enfim, né? Segunda hora, atenção, pai e filho cantando bonito aqui, hein? Pedro e Pedrinho. E nessa primeira hora, nós vamos saber um pouco mais agora da vida e trajetória de Campo Grande e Corumbá. Nascido e criado onde, Corumbá? Sou nascido em Franca, interior de São Paulo. Criado com Corumbá, né? É, bem pertinho. Tadinho. E criado em São Paulo. Legal, legal. Parabéns aos ciganos. Só que eu retornei a Franca agora, moro em Franca, né? Ah, tá morando em Franca. É. Legal. O Campo Grande. Nascido e criado em Franca. Tudo a ver com Campo Grande. Pertinho. Por quê? Aí alguém em casa tá perguntando. Então por que já no primeiro trabalho, claro que já no primeiro isso ficou uma marca registrada? Sim, sem dúvida. Campo Grande e Corumbá. Sem dúvida. Por que vocês botaram essas duas cidades? Porque, na verdade, esse trabalho nosso precisava de um nome que combinasse mais. E a gente acha que no estado do Mato Grosso do Sul não deixa de ser uma homenagem que a gente fez também. Porque lá a gente sabe que esse estilo de música é muito feito e muito ouvido, muito comprado. O pessoal compra essa ideia lá. Então não deixa de ser uma homenagem a esses dois. E o nome que marcasse também, né? É um nome diferente também. As pessoas não esquecem, né? Campo Grande e Corumbá. A pessoa falou uma vez. Posso dizer pra você de um nome forte, né? Forte. Campo Grande e Corumbá. Sem dúvida. Então é bem interessante mesmo. E às vezes as pessoas até brincam também que o nome parece que a dupla é mais velha. É uma pessoa mais errada. Falar, Campo Grande e Corumbá, o pessoal já imagina. Nós fizemos um show esse final de semana e a pessoa falou assim, eu pensei que ia chegar de bengala. Dois senhores. Dois senhores distintos. O pessoal já imagina que é mais. E já nesse segundo bloco eu quero deixar aqui o telefone do Corumbá e também do Campo Grande pra vocês mandarem dois CDs desses pra dois telespectadores. Vamos fazer isso? Na hora. Esse trabalho que nós estamos vendo no vídeo, pra achar vocês, é do EDD onde? De lá de Franca? É daqui de São Paulo. Daqui de São Paulo. É 11. 11. O Corumbá é melhor que eu nessa parte. Vamos lá. É 11 São Paulo, 2837, 7283. De novo? 11 São Paulo também, 993, 9368, 69. Isso serve pra você receber na sua casa de graça. Ô, Corumbá, ô, Campo Grande. Eu tava vendo uma setaneira e vocês ficaram de mandar dois trabalhos pra nós aqui de graça. Então, estamos mandando. E esse telefone também serve pra você contratar as duas figurinhas aqui que veio com trabalho forte. Eu acredito que pelo que a gente viu aqui, né? E esse segundo trabalho produzido por quem? Esse segundo trabalho tá sendo produzido em Franca, esse segundo trabalho. E a gente tá fazendo com muito carinho, muita dedicação, desde as composições, criação de arranjos também, a gravação em si tá sendo muito delicada, muito detalhada pra gente conseguir um resultado bacana, hein? Porque sou violeiro. Porque sou violeiro. Vamos lá. Esse é Rafael Henrique Ibarão. Ibarão, é isso aí. De onde são? Dois amigos nossos de Franca também. Hoje o Franca invadiu aqui nela. Falou, rapaziada de Franca. Bom dia pra todos vocês aí. Vamos nessa? Depois do intervalo nós voltamos pra bater mais um papo com o Corumbá e também com o Campo Grande. Vamos nessa. Eu não gosto dessas modas que vêm lá do estrangeiro. Eu canto moda caipira com sotaque brasileiro. Pra te falar a verdade você não foi o primeiro Todo mundo me critica só porque sou violeiro Na minha casa não entra esses discos forasteiros Quem não gosta de viola não entra no meu terreiro Com certeza lá não entra esse estalma no roqueiro Nada a ver com preconceito é porque sou violeiro Muita gente se aproxima acha que eu tenho dinheiro Porque tenho essa banca de filho de fazendeiro É que visto essas traias de peão de boiadeiro Não é isso minha gente é porque sou violeiro Eu levo uma vida mansa de matuto e ligeiro Além de ser cantador sou pescador e truqueiro Eu danço vaneirão e também sou catieiro Sou um caboclo feliz só porque sou violeiro Aqui fica um abraço a todos meus companheiros Este caboclo fiel, sincero e verdadeiro Sou mais um que admira o saudoso Tião Carreiro Tudo que tenho na vida é porque sou violeiro Bom, servalinho e a gente já volta prozeando mais um bocadinho E você, aproveite, já mandou e-mail? Ligue pra gente também pra falar das novidades da sua região Que era um dia de sorte Depois do embarque feito só ficou um boi de corte Ligue pra gente também pra falar das novidades da sua região E aí Só que eu vou se encontrar para falar das novidades da sua região Obrigado.